Salve família, Cantão na área, passando pra informar que esse é meu novo canal de conteúdo, vai conter tudo, desde live até backstage, criação e etc. Então, já deixa o like, se inscreve aí e bora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, a Batalha da Norte é uma batalha, mano, que eu tenho muita vontade de ir, tá ligado? Papo reto, meu irmão. Eira, fala que lá é sinistro. Brenos e Dereck, colai com nós. Bó pra cá, Brenos e Dereck! Bó! Já colando? Vai, rapaziada! E aí, Norte? Vai pro chão, já. Não, pode puxar que tem mais mãos. Aí, levanta a mão, família, daquele jeito, hein? Barulho, barulho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que agora o bagulho vai ser sinistro. Eu já vi que vai ter flow de trap. Vou até me preparar, porque meu ouvido tá, mano, estourado. Vocês sabem por quê, né, mano? Estúdio frenético esse ano. Estúdio sem parar, produção musical intensa. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô ansioso, tô ansioso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, que modelo é esse, mano? Porra, que modelo brabo. Dá um tirinho. Se você não quer aprender, é na base de bater, que esse moleque é doutrino. Tua sua levada, eu te ensino. Não é mega seno, eu vou tocar no mega sino. É, mano, eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse, eu era dono do cassino. Ooooooo! E você joga o do bicho, se é que joga pote, joga dinheiro no lixo. É, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é um capricho. Eu caprichei em cada levada em Guarulhos. Faz quatro anos, né, mano? É, quando ele fazia barulho. E o Breno gritando e decorando. O J.P. rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando. Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Aiii! Aiii! Ai, 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 ai! E o que eu ensinei é a dupla leve contra a dupla peso. Percebi que o tá apagado, mas aqui nesse fósforo tá aceso. Tá fudido, eu sou o Quilos Mortais, mas sua levada acima do peso. Caralho, quero ver, quero ver, hein, mano. Porra! Ai, 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 ai. Só que fica calmo, eu já vou rimando nessa mano, não corta feito um canibete. Trabalha batalha agora vai virar cassino, a gente veio de Guarulhos, foi sete, sete, sete. Ai! Nossa, já chegou como? Ah, não vai virar o tao fino. Só que agora eu vou sabem, você tá mano e isso tá dentro do plano. Você falou, que cassino, que você não tá rindo, porque felizmente você tá parando o plano. Quem é realmente, é cassino, aí você tá se Cameron, você tá enfeitando, eu não vou apostar do ano. Ai! Nossa Senhora! Vai! Vamos poucação, é nessa discussão, eu vou mostrar pra você que esse é a nova geração. Nossa! R coach! R coach! R do coach! Eu tô pronto, de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando Muito engraçado, você fala de cassino O pote do JP, hoje eu que tô caçando Aí Caralho, caralho Aí mano, esse modelo Da Norte é sinistro Sinistro, sinistro, sinistro Muito foda a Batalha da Norte Com vontade Tereck e Breno Pela plateia, jurado 3, 2, 1 Dois votos Tereck e Breno Vamos que vamos com o segundo round Quem terminou o começo e tudo que vai Volta Mano, tem que combinar bem sua dupla Porque se depende dela Mano, tem que combinar bem sua dupla E hoje você é Batalha da Norte Batalha da Norte Minha vida é carne Minha vida é um tic-toc Você é Batalha da Norte Batalha da Norte Uh, 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 uh Batalha de caralho Batalha de caralho E você não é de caralho Pô, 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 pô Você é Volta pra casa e é bolado Volta pra casa e é bolado Sabe eu vou fazendo improvisado Hoje vai ser difícil Chama o Elta de jurado Mas é que... Ai, ai, ai Pô, 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 cala tua boca Calma, mano, que é minha vez Você já tá ligado, nega Agora vai virar freguês O Liu Pi colocou O Oklin vai dançar Que nem tem folho E por que não quer olhar no olho Acho que não Acho que esse cara infelizmente Vai parar no chão Porque infelizmente A sua rima me irrita Não é com o cabelo azul Que você se fala com a de vedita Uh, uh, uh Diga, dita Calma, nego Sua aqui minha escrita Pô, pô, pô Você já tá ligado Eu já faço o seu fim Pô, pô, pô Certeza mesmo Que você é o mais forte, Zayajin Uh, uh, uh Ditorada Agora foi o queixo O rubro e o queixada É muito foda Pode bar Vê se ele não parece A lagartixa lá do Monstros S.A Uh, 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 uh Eu vou esticar Porque eu não tô na aldeia É, vou esticar Porque sua rima é feia Você não compete Falou que é 777 Mas para você Sem isso Eu fui o meia, meia, meia Ai, toma Você tá ligado Que sua rima é sem critério Ou sem critério Já ganha dele na nova Que eu mostro pro seu Que é a velha Eu falo sua regeração Vai Agora é a vez do meu irmão Então vem De amassar esse exclusão Você trouxe a rosa E eu trouxe pra esse o caixão Então não vem me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros E se torna piolho Ele se achou bom Ele se achou bom Você como o Jamorel J.P.L. Leblon Eu sou o Leblon Realmente porque na praia Você faz um som E eu nunca erra o dom Eu tive que parar Pra você ser o rei do flow Ai 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 Como é que vai ser agora É o terceiro rod na casa Cheio Por favor Calma aí Calma aí Tchigas, tá no chat aí ainda? Eu tava precisando falar com os caras do Complexo, mano. Não sei se era você ou era o China que ia dar um salve nos meninos. Ai! 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 treque ou trique, só que eu não importa porque eu faço minha manobra, você falou mano até que eu mudei, sabe que eu joguei mas agora sempre eu freguês, parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez, ai, nossa senhora que absurdo, e ai minha vida, tudo bem, tudo bem, tudo bem, te amo, te amo, te amo, momento romântico da live, o que eu não fiz, levanta guarulhos, levanta os amigos, levanta minha game, CBDA, ITS, MS, eu tenho tudo aquilo que você não tem, ai, ai, nossa senhora, meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz, sabe porque os freestyle e os vemos, sabe qual a diferença pra mim, entre eu e você, eu se inspirei o Breno, e um braço, ailha, o que você, ahi, eu sei, eu sou um navio, não explodiram tu você, eu sei, eu sei o?!? Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara Porque eu fudo esse e leva ninguém para baixo Nossa Nossa Ai Nossa senhora Nossa senhora Que isso mano Que punchline Que punchline absurda Que punchline absurda Aaaaaah Caralho Se ele acerta Eu estou portando o Jayas Toma aqui seu bilhete premiado para Guarulhos Mano Se ele acerta essa Eu acho que ele deveria ter investido nessa Mano Eu estou portando o Jayas Você está portando o Jayas Eu estou portando o Jayas Mano do céu Aí A salva de salvas para a Batalha da Norte Que absurdo Absurdo de freestyle Mano Eu quero ver mais disso Eu quero ver mais disso Vamos assistir uma da Norte Uma da Aldeia Vai E aí E aí